Estamos na Futura Econ 2024 discutindo a política de semicondutores no Brasil e as potencialidades do Brasil nesse mercado. Professor Marcelo Zuff, da USP, conta pra gente qual é o espaço que tem para o Brasil no universo, no ecossistema de semicondutores. A gente costuma ouvir que isso é uma coisa para Taiwan e para a Holanda e que sobra muito espaço para o resto do mundo. O Brasil tem chance? O Brasil é um país com características peculiares. Nós somos muito abundantes em recursos naturais. Nós temos uma parcela expressiva de reservas estratégicas, minerais e materiais críticos. Não só as terras raras, mas todo o conjunto de materiais para a indústria de semicondutores. Então nós temos materiais críticos, minérios. Nós temos gente. O Brasil projetou e fabricou o primeiro chip em 1971. Nós temos água. A indústria de semicondutores precisa de muita água. Nós temos energia. E agora nesse momento nós temos um contexto geopolítico bastante complexo em que as cadeias começam a se reestruturar. E o Brasil tem muita demanda por chips. Nós temos muita demanda nas comunicações móveis, 5G, por exemplo, na inteligência artificial, no agronegócio, na indústria automotiva, na indústria espacial. Se você observar, o Brasil consome muito a tecnologia. E toda tecnologia tem semicondutor. O nosso déficit na balança comercial em eletrônica e semicondutores está batendo 50 bilhões de dólares. E o que é mais incrível, que o Brasil tem indústria de semicondutores. Nós somos o maior hub de packaging, de empacotamento de chips do mundo, fora a Ásia. Nós temos uma indústria de informática e fabricação de smartphones muito forte. O que nós precisamos é ter políticas industriais mais focadas nisso, entendendo o impacto que esse setor de atividade econômica pode ter na segurança econômica do país. Então, a questão do investimento em semicondutores, para países como o Brasil, que estão entre as 10 maiores economias do mundo, é muito estratégico. Como outros setores de atividade econômica, exemplo, a área de energia, as energias renováveis. Agora, professor, isso então é uma questão de ter uma política, é muito mais uma questão política que de estrutura, é uma questão de dinheiro, é uma questão de negócios. Por onde que a gente começa? As políticas estão aí. Nós acabamos recentemente de anunciar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e, recentemente, o Congresso votou, e isso foi publicado pela Presidência da República, o Plano de Incentivo à Indústria de Semicondutores, uma das políticas mais agressivas do mundo em desoneração e investimentos na cadeia de suprimento de chips. Talvez, o que falta é os agentes econômicos perceberem que podem ganhar muito dinheiro com isso. A indústria de semicondutores é uma indústria multimilionária e ela está perfeitamente acomodada no cenário econômico e industrial brasileiro. Então, não cabe só a governo, mas cabe também a parcelas importantes da indústria perceberem essa oportunidade e inserirem o Brasil no mundo. A gente não pode se esquecer que o Brasil exporta alta tecnologia, aviões, por exemplo. Nós somos o maior terceiro, o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. Eu acredito que com todos os elementos colocados na mesa, nós podemos ser também semicondutores, principalmente neste momento que o mundo está em guerra.